Venha para o show de ofertas do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você te aguardando em Santo André. São mais de 65 lojas, mais de 3 mil ofertas e o bacana, você tem aqui o Santander Web Mortals como parceiro, porque daí você vai ter taxas especiais de 0,59 ao mês, exatamente 0,59 mês e a primeira parcela você pode pagar em até 60 dias. Se você ainda não sabe qual carro você vai comprar, aqui você encontra uma variedade enorme para escolher o seu. Bacana, né? Sem contar que tem a maior pista de test drive para você experimentar seu carro novo, tem também estacionamento, despachante, corretora de seguros, serviços automotivos e o kart indoor para você brincar com a sua família. Vamos lá, vendo os estados número 8000 em Santo André, baixe o aplicativo Auto Shopping Global no seu celular para conferir as ofertas. O seu telefone é 4977-9000 e acesse autoshoppingglobal.com.br, um mundo de carros para você. Com certeza seu carro novo está aqui no Auto Shopping Global.